Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Rio World no desafio do Gelo Marinho, com o Gabriel e essa companhia limitada aqui, que tem gente pra cacete. Eu deixei passar um tempinho aqui que eu tava juntando a prata necessária, né? Tava estocando prata aqui. Cadê meu reservatório de prata? Aqui, ó. Acho que acabou. Não, ainda tem mais um pouquinho ainda. Aqui é prata, tá? Tô removendo prata daqui e tava juntando também um pouco mais de aço daqui. Aqui tem aço. E aí eu saí colocando brocas de perfuração pelo mapa. Então aqui eu tenho urânio, tá tudo desligado nessas daqui, né? Aqui acho que é plástico e aço. Aqui é plástico e aço também. Acho que aqui em cima tem mais aço. Mas essas daqui estão desligadas, só estão preparadas só pra quando for necessário. Isso aqui é o quê? Plástico e aço também. E aqui é aço. Mas essa aqui eu não vou pegar, tá muito longe. Eu tava me preparando aqui pra ir buscar o núcleo IA, né? De processamento. Então agora que eu já tenho o dinheiro, vamos comprar. Arlene. Chama o Império aí. Dá um playzinho. Vamos lá. Solicitar a localização do núcleo IA. Esconderijo de Fortuna de Shoniatis. Ok. Desconecta. Vamos dar uma olhada. Shoniatis, Arquistelar Supremo de Imperadoria, nos informou que uma coleção de itens valiosos no valor de 4 mil pratas, não muito longe de nós. A coleção consiste em núcleo de personalidade IA. Shoniatis diz que pode haver uma ameaça desconhecida. Hum. Ok. Vamos ver onde é que tá isso. No mapa. Sim que carregar, né? Ah, não tá tão longe. Tem 28 dias pra chegar até lá. Quanto tempo demora essa viagem? É, mas aqui não dá pra saber porque eu teria que carregar, né? Peraí. Cancela. Deixa eu voltar lá no mapa, porque eu tenho um aglomerado de mecanoides aqui embaixo, aqui ó, que chegou. Caramba, pior que tem muita célula de energia aqui. E eu queria essas células, mano. Ó, cada uma aqui é 400 watts de graça. Então aqui é 4, 8, 12, 16, 2K aqui, ó. Com isso aqui eu posso anular meus... Praticamente anular os... Os geradores a... A biocombustível. Mas vai ser muito difícil conseguir pegar isso aqui. Vai ser muito difícil. É, eu acho que a melhor estratégia aqui... Ó, como aqui tá tudo no alcance de... De tudo. Eu acho que a melhor estratégia aqui seria eu chegar aqui e tacar uma granada em cada um. Uma granada nesse e uma... Nesse aqui não, né? Uma granada nesse que vai pegar tudo isso aqui. Uma granada... E esse aqui vai pegar nesse que vai explodir aqui. Só que eu acho que essas duas cápsulas aqui elas contam como parede. Então vai parar. A explosão vai parar aqui. Mas aí eu taria a granada por aqui e por aqui. E acho que com isso eu zeraria tudo, né? Uma granada aqui, duas, três e mais uma aqui. Quatro granadas. Vamos fazer isso aqui antes de ir pra lá? Deixa eu ver quem é que vai pegar aqui. Pode ser o Gabriel, o Arlene, pode ser... Apesar que deixa ele. Vamos pegar o Tony. Tem que ir pra granada, dar um play aqui. Tony, Nina, Nika. E o Fugly que tá feliz. Acelera um pouquinho. Certo? Então é Fugly. Fugly, Nika, Nina e Tony. Tá todo mundo ok? Já vamos direto pra lá, já. Eu já sei onde tá a missão. Eu tenho 28 dias pra fazer. Aqui eu quero me livrar desses mecanoides aqui. Porque eles acordam em... Quantos dias? Eles não acordam. Esses não acordam se eu não mexer com eles, mano. Se eu ati... Se eu... Na verdade, se eu estourar esse aqui... Não, peraí. Acho que eu vou fazer diferente. Cancela. Eu quero essas células de energia. Porque se eu acordar eles... É... Tem uma cápsula de descida aqui, ó. Então vai chegar mais mecanoides. Então o que mais me incomoda aqui... É esse aqui. A torreta. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou estourar essa torreta. Vou ligar aqui já. É... Vou pegar a Nika. Que tá com granada. E vou fazer ela estourar isso aqui. Isso aqui é só pra morteiro, né? Então não vai parar a granada. Não tem... Beleza. Vamos lá. Acelera. Já mandei ligar ali já as torretas. A Nika é meio lentinha, né? Esse povo aqui... Menos a Nika. Já espera aqui já. A Nika agora... Vai se aproximar aqui com calma. Eu tenho que acertar isso aqui. Se eu destruir esse aqui... Certo? Eu já vou ativar todo mundo ali. Eles vão vir atrás de mim. Aí depois eu só venho pegar as coisas. Já atacou. Já volta. Já vem pra cá e pega a sua arma de volta. Que é qualquer uma dessas aqui. Pode ser a Espingarda. Já vai lá equipar já. Já volta pra casa. O quê? Não acordaram? Ok. Ah, acordaram sim. Caramba, filha da mãe. Corre, 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 Nika. Já vem aqui. Já equipa a sua Espingarda. Quem mais que tem que trocar de arma? O Fugly. Pega aqui a Minigun. A Nina pega a Minigun também. A Nika já tá vindo. E o Tony pega... O que o Tony pega? E fede assalto. Saiu tudo já? Ah, era só isso? Ah, e alcançaram ela. Tá bom, filho. Então você vai fazer o seguinte. Caiu. Mas caiu atirando. É, mais ou menos, né? Vamos espalhar esse povo aqui agora. Tony. Fugly. Nina. Ruim. Gabriel. E Tini. Acho que dá pra salvar ela de boa. Acelerar aqui um pouquinho, porque senão a gente vai ficar aqui até amanhã, né? Quanto tempo ela tem de vida? Sete horas. Sete horas. Suelen. Tua vez. Tini irritado. Mano, não deixa ele fazer besteira, não. Tá bom. Aí. Tony já... resgata já o Tini. Acho que deu bom, né? Isso aqui agora tá tudo vazio. Hum, sobrou duas torretinhas ali pra me atrapalhar. Só que se eu chegar por aqui, elas não conseguem me acertar. E ainda não posso reivindicar nada. Já era, né? Pode liberar o povo. Ok. Vou deixar dar uma estabilizada aqui. Ok. Chegou aqui uns comerciantes de produtos exóticos. Vamos dar uma... Uma calibrada aqui. Vamos ver o que eles têm de bom. Cadê a Erlene? Pode vir, Erlene. Fazendo bastante comida pra viagem. Vamos ver o que eles têm de bom aqui pra nós. Aço eu não preciso mais. Eu consigo pegar o próprio aço aqui. Professor psico. Projeto técnico. Projeto técnico. Treinador. Rim. Eu posso vender o rim. Então já. 140 conto rim. Ó, já foi. Vender essa garra aqui também. Olho biônico. 1440. Ô, louco. O que mais que tem aqui? Ele tem 271 plaste aço. Despertar. Componente. Mano, não tem nada de mais aqui. Isso aqui tudo eu consigo fazer já. Ok. Vamos lá. Pô, ainda tem meca... Pegaram a Suelen aqui, mano. De onde veio esse mecanoide? Ah, tá montando ainda, será? Quanto ela tem? 12 horas. Beleza. É, mano. Resgata a Suelen. E o resto vem pra cá. Pfff, caiu os dois. Ai, meu Deus do céu, viu, mano? Uma bela invasão, hein? Tini tá sem arma. Nika tá sem arma. Deixa eu ir lá resgatar os dois. 13 horas pro Tony. 10 horas. Black Ops. Vai sair por aqui. Enquanto eles cuidam ali da parte da frente. Nina vem pra cá. Ó, Arlene vem pra cá. Nina vem pra cá. Nika vem pra cá. Tini vem pra cá. Resgata a Suelen. Falta um aí, né? Será que eles vão voltar? Porque eles vão viver aqui atrás? Não, né? Não. Já pegaram linha reta já. Faltou uma porta aqui, ó. Acho que esse foi meu erro. Nossa! O bicho é forte, né, mano? Gabriel. Vai lá resgatar o Tony, vai. Por aí não, Gabriel. Gabriel. Por aí não, Gabriel. Acho que agora foi, né? Opa! Meu Deus. Aí, boa. Boa. Alguém curou a Suelen? Priorizar o tratamento da Suelen. Cadê o Tony? Largaram o Tony ali, mano. Largaram o Tony. Prioriza o tratamento. Nice. Aí, beleza. Acho que agora foi, né? Deixa eu desligar isso aqui pra parar de gastar minha energia à toa. Acho que não tem mais bicho pra ser montado. Acredito que não. Ok, agora sim. Vamos deixar estabilizar aqui. E aí, vamos ver se a gente já vai lá atrás aqui, lá nesse episódio aqui ainda. Vamos lá. Bom, e no meio dessa bagunça toda aqui, como se já não fosse o suficiente, né? Ainda me chega mais um aldeão e adivinha só. Ex-marido da Nina, né? Fred chegou aí na base. Vamos dar uma olhada aqui no Fred? Deixa eu já acertar aqui os trabalhos dele. O que o Fred faz de bom? Vamos dar uma olhada no Fred aqui mais. Fred é bom em plantar, com animais, artístico. Olha aí, o Fred não é tão ruim, não. Mete o Fred ali pra plantação que eu tô precisando. Pronto, mais um aqui da plantação. Ele não faz trabalho simples, então basicamente o que ele vai fazer vai ser isso. Colocar aqui, básico, repousar, beleza. Tem cama pro Fred? Meu Deus do céu, tá num déficit de cama bom aqui, né? Deixa eu instalar aqui uma cama pro Fred. Não, de sacanagem, do lado da Nina, né? Dormir do lado do ex-marido, olha aí. Ah não, a Nina é casada com o Fugly agora, né? Olha aí. Olha o plot twist, virou novela mexicana. Tá, vamos lá, vamos acelerar isso aqui. Raiva assassina o Tini. Puts, mano. Ele tá indo atrás de quem? Vocês dois aí já dá aquela controlada aí na situação. Aí. Já resgata o Tini aqui, Arlene. Aí, boa. Nice. Meu Deus do céu, tá difícil aqui de manter o humor dos caras agora, viu? Priorizo isso aqui. Isso aqui é de madeira, não tem madeira. Tá, faz uma porta de aço então, mano. Cancela. Cancela. Gabriel. Prioriza na porta, depois prioriza aqui. Gabriel também não tá me ajudando, né, Gabriel? Agora a porta, Gabriel. Pelo final, os caras passam aqui direto. Aí, boa. Ai, meu saco. O Tini tá sendo tratado? Tá, tá sendo tratado. Vem vocês pra cá. Deixa eu liberar aqui. Um lugar pra cada. Tem que instalar aquele modzinho de formação de combate, né? Pra não ficar... Toda hora ficar consertando onde é que cada um vai. O que é isso, né? Vamos lá, acelera. Hum, isso aqui tá subindo por quê? Eita! Opa! Olha o perigo aí, ó. Centopeia. Por que que esse aqui tá indo lá pra cima? Mais uma centopeia ali. Caramba, quanto bicho! Mano, esse bicho tá maluco. Olha! Bateu numa estrutura desligada. Que sem vergonha. Caramba, a Nika... Ô, Nika! Aí, cê é. Resgata a Nika. Tem mais que falta. Ainda falta, não falta? Não, acho que já era mesmo. Beleza, vamos lá. E um desistiu. Desistiu não, mano. Ninguém sai. Aqui é partida de pôquer. Senta o reio nela. Vai fugir, não. A Elene já resgata. E Suelen já trata. Suelen tá machucada ainda. Tratando. Ok. Tá intenso, hein? Tá intenso. Ah, tinha mais um ainda. Acabou a munição ali agora. Deixa eu consertar isso aqui. Não é munição, não. É que tem uma arma aqui dentro. Jade. Olha aí. Onde que é? É longe pra caramba. Sempre é nos cantos dos mapas esses material mais raros, né? Apesar que eu achei urânio aqui, né? Dentro da base. Boa, Gabriel. Menina tordoada. Beleza. Ok. 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 Vamos esperar. Agora sim, né? Vamos esperar esse negócio aqui dar uma... Uma acalmada. Porque a galera tá machucadinha, viu? Vamos dar uma esperadinha aqui. Vamos acalmar as coisas. Acho que agora o Randy vai dar um boizinho. Ele mandou um negócio em cima do outro. Bom. Estão se virando aqui. Descobri que a Nika... Teve a coluna vertebral despedaçada, então ela tá inválida. Eu já mandei o Tony fabricar aqui uma... Deixa eu até priorizar aqui a fabricação da coluna vertebral dela. Pra depois transferir ela de local. Deixa eu ver se eu já consigo transferir ela agora. Não, acho que não. Acho que não. Chegou o comerciante de produtos variados. Vamos dar um... Uma averiguada aqui que eles têm de bom pra nós. Deixa eu ver aqui. Tem que começar vendendo, né? O que eu tenho pra vender? O ouro não. Touca de pano não. Ó, só se tuca 51%, 50%, 61%, hipertecido, casaco de pele de trumbo 51%. Essas coisas aqui, tudo que tá 50% vai tudo embora. Tem bastante, hein? Olha! 42, 50, 50, 50, 47 e 38. Madeira não. Plaste e aço não. Aço não, não preciso mais comprar aço. Apesar de eu só ter 15 aço, eu tenho um local pra extrair, né? Então tá de boa por enquanto. Pele humana, vender? Porque só tem 7. Vende essas peles de raposa também. Pele pesada... Não. Não, essas peles aqui eu vou deixar que talvez eu possa... Fabricar alguma coisa aqui nesse meio tempo. Eu vou comprar os combustíveis. 558, ok. Ok. Confirma. Beleza. Bom, eu vou ter que esperar mais um pouco. Tem que esperar a coluna dela ficar pronta. Ó, ele tá começando a fabricar agora. Eu vou colocar a Nica de volta ativa aí. Eu então vou deixar pro próximo episódio pra gente... Olha o tanto de mecanoide que eu tenho ainda aqui pra destruir. Vou deixar pro próximo episódio então. Beleza? A gente se vê no próximo episódio e aí a gente vai atrás dos... Eu tenho que pegar isso aqui também, ó. Aqui já é tudo meu, né? É só eu chegar ali e destruir essas duas torretinhas aqui. E pegar essas... Esses núcleos aqui pra mim aqui. Essas células de energia instável. E aí no próximo episódio a gente vai atrás do núcleo de energia e provavelmente já começa a fabricação da nave já. Acho que eu vou fabricar a nave aqui, ó. Vou aumentar essa área aqui. Vou fabricar a nave aqui dentro aqui. Beleza? Então a gente se vê no próximo episódio. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo.